E aí meus queridos do YouTube, tudo bem com vocês? Sai onde é que tu tá cara, esse ainda é o quarto que tu grava não Que eu conheço, que eu ocupo teu canal Cara, sabe onde é que eu tô? Eu tô na Rússia papai No hotel que eu tô papai, dá pra ver a Praça Vermelha Se liga aí ó Olha, tudo vermelhinha Aí ó, o muro vermelho, o chão vermelho É que é a Rússia papai Mas é em Rússia isso aqui no Ceará, entendeu? Falar em Ceará cara, eu tava percebendo Que nós cearens, nós cada dia que tá passando Nós estamos evoluindo mais pra... Daqui um dia nós em vez de ser um estado, nós vamos ser o país Porque meu Deus do céu cara O Cearense tá ficando diferenciado, mano E aí cara, eu descobri que o Cearense ele é diferenciado No dia que eu fui assistir o jogo pro Brasil aqui na casa do amigo meu E assim que chegou lá, o cara falou desse jeito assim ó Eu sei, arrumo um país, doido, pra começar o hino nacional Aí eu olhei pra ele e perguntou assim Cara, na Rússia, na Rússia, vamos escutar o hino nacional Porque a postura do hino nacional é o quê? O cara tem que ficar assim, né? Aí eu já vi que eu quero um papo pra escutar o hino nacional Aí eu disse, beleza, peguei um papo, peguei uma bombonzinha que tá lá do meu lado E desde esse dia cara, eu percebi que realmente o Cearense ele é diferenciado Não tem nada que se compara ao Cearense, a criatividade do Cearense não, cara Porque aí do nada o cara chegou com a caixa de som Chegou com o negócio lá Porque no começo do hino, beleza, tava tudo normal Só que aí do nada, cara, começou a tocar o negócio lá Que eu disse, rapaz, aqui é o Cearense, viu? Na hora de torcer o Cearense, ele tem o jeito próprio dele pra torcer pelo Brasil Porque, tipo assim, a galera de São Paulo, quando vai torcer é desse jeito, tá? Cê é louco, tio, que juizinho da porra aí, meu irmão? Só dando uma pancada aí no menino Ney, o que que tu acha desse juizinho? E o que que tu acha do Neymar? E o que que tu acha de tu? Galera do Rio de Janeiro, ah, Rio de Janeiro, como é que tu acha pra seleção? Cara, é, cara, que juizinho da porra, meu irmão, lá pra tempo de cara Só dando aí uma pancada do menino Ney, o que que tu acha desse juizinho, cara? Cara E o que que tu acha do menino Ney? Cara E do menino Tite? Cara Agora, papai, o Cearense, o Cearense não, o Cearense ele tem a característica dele que Ninguém consegue imitar o jeito que o Cearense torba pela seleção, mano Então, porra, vai ser bom, vai, chuta, vai, chuta Chuta, mano, chuta, 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 chuta Chuta, chuta Porque, cara, aqui no Cearense tem uma parada que é o seguinte Todo homem que é casado, que tem namorado, que é junto com alguém Tem uma parada que se ele escutar ele fica puto, mano O que, ó, sangue? Arrocha quando ré Pra que? Meu Deus, se você disser isso aí pra um cara que é casado Tem namorado aqui no Ceará, isso aí dá morte, viu Eu digo isso porque eu tinha namorado O cara fez isso aí comigo, eu não fiz nada com ele não E tal, papai, o Ceará se usa essa ofensa Pra tudo que ele for fazer na vida dele Se ele quiser ofender uma pessoa, o que é que ele diz? Arroscou no rei Do mesmo jeito é quando tá assistindo o jogo, cara O jogo do dia que o Brasil já jogou aí, cara Botaram o juiz, que meu Deus do céu O juiz não apreta nem briga de galo, cara Tá assistindo o jogo que o Galvão Buen disse uma parada Que meu Deus do céu, como é que pode uma pessoa ofender Alguém com aquele tanto de ofensa Não tem condição não, cara, você sabe que ele não é o Cearense que tá ofendendo O Galvão foi e falou que o juiz Era um frouxo, isso ele é ofensa, mas Isso ele é ofendendo, ele não é criança, mano Isso é um Cearense, tá ofendendo, como é? Rapaz, o juiz desse aí é muito é do corno, rapaz É o chifre de todo mundo aqui de onde ele mora Corno Um juiz desse aí é muito é o mod chifre, arrocha o mod chifre Corno, velho O que é que tu acha desse juiz aí? Corno E do bandeirinha? Corno E do teu pai? Ai Deus Mas só que não, porém, porque aqui no Ceará Quando isso aí é dito por dois amigos, cara, não tem problema não Por exemplo, pra dois Cearense passando no meio da rua Como é que ele se cumprimenta? Disco Aí mod chifre Isso aí não dá problema, cara Agora quando isso aí é dito por outras pessoas que ele nem conhece Aí dá morte Certeza que dá morte Porque, cara, todo mundo já deve ter percebido Que a negrada tão metendo, tão descendo A chibata no Neymar e na Copa, cara Mas tão fazendo isso porque o Neymar não foi criado Pela mãe Cearense, viu? E nem a babada dele não era Cearense Ou então do Nordeste Eu digo isso por quê? Porque a criação dos meninos do Ceará Pra dos outros cantos é diferente Vamos supor que o filho de uma mãe paulista Arruma confusão no meio da rua Como é que eles reavam? O que que acontece em casa? Como é o diabo dentro de casa? É diferente, mano Aí, mãe O menino deu um momento e na minha cara ali, ó Ô, meu filho Não fica com raiva não Amanhã a gente vai lá e começa com o pai dele, tá? A gente resolve na paz, na conversa, tá? Não fique estressado Agora se sim fosse pro Ceará Aí, mãe O menino tava me chamando de cabeça de cachorro ali, ó Cara Tu tem vergonha que é de tua cara não De deixar os outros botarem apelido em tu? Olha que tu sabe Chegar em carro aqui chorando Carro de brinco Qualquer coisa que acontecer na rua Tu apanha na rua e aqui dentro de casa, viu? Vai lá, volta e chama ele de Cabeça de jumento Ah, você tá querendo dizer que é parte das pessoas Tá querendo dizer que as mães do Ceará criam os filhos violentos? Não, cara As mães do Ceará Elas criam os filhos Vai ensinar a viver Com as coisas que acontecem lá fora, cara Porque tá onde se o Neymar fosse criado por mãe cearense Aquele pisão que ele errou no jogo contra o México Ele não tinha esbagaçado tudo ali do chão Dando voadora no Tite No Jogador do México No Gantul No Médio do Brasil A gente sai espatifonera tudo lá Mas só que não é criado por mãe cearense Ele é diferente A criação é mais pacífica Porque aqui no Cearense As mães são brutas Mas é por bem Não é pra fazer o mal o próximo Mas em si, força, hein? Então é assim Se você não é inscrito no canal ainda Você já sabe, né? Deixe seu likezinho gostoso aí Comenta aqui embaixo Se você gostou desse vídeo E ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Se você tá assistindo no Facebook Compartilha aí pra galera E não se esqueça de deixar o like, beleza? E é nóis, pivete E até o próximo vídeo Valeu! Valeu!